Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e funcionários públicos com inscrição no programa de formação do patrimônio do servidor público com o final 2 já podem sacar o abono salarial referente a 2017. O recurso do PIS-PASEP está disponível a partir de hoje até o dia 28 de junho de 2019. O pagamento do abono ano-base 2017 começou no dia 26 de julho e a liberação do dinheiro para os trabalhadores é feita de acordo com o mês de nascimento ou número final da inscrição, a depender do programa. Os trabalhadores nascidos de julho a dezembro recebem o benefício ainda este ano. A partir da liberação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento.